Poderia falar muito, sou meu sobrinho aqui, afinal de contas ele é filho do meu irmão que também, por coincidência, é capitão do exército. Todos vocês lutaram muito para chegar na posição em que chegaram. Muitos fritaram hambúrgueres, até porque o pai, apesar de ser deputado federal, não tinha como bancar um aperfeiçoamento dele, o intercâmbio, a não ser que ele trabalhasse nos Estados Unidos. Nessa juventude, nós acreditamos. O empresário do Paulo Guedes, assim como o Montesano falou, que ficou sabendo em 2017 que o senhor possivelmente seria nosso ministro da área econômica e ele se empolgou com isso. Também, quando o senhor me apresentou, o garoto Montesano, eu também me empolguei. Como o morador do condomínio acompanhava, em parte, as atividades deles todos e vi que, daquela garotada, da dona Maria, 71, temos um presidente do BRDS. Por ser meu filho, tem seus problemas potencializados. E temos também, se Deus quiser, prezado Bezerra, um embaixador na potência mais importante do mundo. Estou muito feliz com esse momento. Ao longo de 28 anos dentro da Câmara, como muitos deputados e senadores têm aqui, Chico Rodrigues é o mais antigo presente, com toda certeza, nós sonhávamos que, com a independência dos três poderes e com essa independência dos três poderes, nós, de fato, produzimos aquilo que devemos, na ponta da linha, realizar, a felicidade do nosso povo. O BNDES transparente, o BNDES servindo ao povo, esse povo que nós devemos ter uma terrível lealdade, nos orgulha. Não preciso falar em responsabilidade, porque você, para chegar onde chegou, tem muita responsabilidade. E o que é mais importante, que você citou no começo aqui, mas não pude visualizar. Você citou a sua família, eu pediria que a sua família ficasse em pé. A família é o nosso porto seguro. Quando não se tem família, tudo fica muito mais difícil. Parabéns à sua família. Meu muito obrigado aos senhores ministros. Montesano, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado essa missão. Todos nós juntos agora, somados aos presentes aqui, vamos sim, se Deus quiser, colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. E o futuro vai ser antes de 22, com toda a certeza. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos